De onde viemos? Quem somos nós? O que é tudo isso, toda essa experiência que chamamos de vida? Quem é Deus? Existe Deus? Quem é você? São as questões, perguntas existenciais. Eu sou Rex Thomas e bem-vindos ao curso da Cosmologia Transpessoal. Muitas vezes, especialmente nos momentos de grandes desafios da vida, começamos a ter o que chamamos de crises existenciais. Somos todos nós viajantes cósmicos. Nosso próprio planeta Terra é como se fosse uma nave gigantesca navegando no espaço. O espaço, a cosmologia. Quem é você? Quem somos nós? Quem é Deus? Existe Deus? Dentro de que contexto? A cosmologia. O próprio estudo do cosmos. O que é o cosmos? Transpessoal. O que é transpessoal? Quem é você? Identidade pessoal. Como transcender essa percepção de forma que você está se vendo, de forma que você está entendendo o mundo, para ganhar um entendimento mais profundo sobre a sua real existência. É isso que se trata a nossa jornada aqui no Cosmologia Transpessoal. Uma vez, algum tempo atrás, eu estava exatamente nesse momento da minha vida, de grandes questionamentos. Depois de ter estudado muitas coisas, eu sempre fui um pesquisador. Pesquiso muito sobre as aplicações terapêuticas, as aplicações científicas, as aplicações práticas das leis que conhecemos como leis da física quântica. Como apliquei esses entendimentos, essas leis, para melhorar a vida do ser humano. Isso sempre foi o tema principal das minhas pesquisas. E aí, eu passei por vários momentos de questionamentos, de dúvidas sobre tudo. Interessante na vida é que, quando você começa a ter entendimentos, cada resposta traz muitas outras perguntas. E tem uma pergunta que sempre persiste. E perguntamos quem é Deus? O que é Deus? Na tentativa de entender nossa real origem. Essa pergunta, eu estava fazendo sempre. Aí, um belo dia, eu estava numa experiência de meditação. Aí, eu comecei a ter diálogo com o que eu considero meu aspecto maior, ou o que chamamos de consciência. Minha consciência. Eu vou falar mais sobre consciência nesta jornada. Aí, neste diálogo, eu percebi uma presença, uma consciência que estava junto comigo. Aí, eu perguntei para esta consciência que se apresentou para mim como consciência Deus. Inteligência Deus. Aí, eu pensei, então, agora eu vou ter um diálogo direto com esta consciência. Perguntei para esta consciência, quem é você? A resposta que chegou para mim foi simplesmente assim. Você consegue me ver sem forma? Sem qualquer forma que já foi me atribuída como Deus? Em qualquer cultura, qualquer tradição, qualquer religião? Aí, eu pensei e respondi sim. Aí, ele me perguntou, você consegue se ver sem forma, sem identidade? Aí, eu respondi sim. Aí, ele me perguntou, então, o que você está vendo? Aí, eu respondi nada. Nada. Sem forma, sem identidade. Eu não estou vendo nada. Aí, ele me perguntou, você não está vendo nada? Mas, estamos conversando. Aqui, há uma inteligência dialogando com outra inteligência. Essa inteligência, esta consciência que existe no imensidão do espaço, do cosmos, isto é você e eu. Aí, ele me perguntou, você consegue ver alguma diferença entre essas duas consciências que você denomina nada? Aí, eu respondi, não. Estamos dialogando, mas entre nós não há nada que nos separe. Ou o próprio espaço não se une, mas há consciências dialogando. Esta resposta me leva a trazer a introdução deste curso de Cosmologia Transpessoal. Meu profundo desejo é que, para que todos que vão participar nesta jornada da Cosmologia Transpessoal, recebam as respostas de forma bem concisa, bem clara e bem profunda sobre esses questionamentos existenciais. O que é o cosmos? O que é a Cosmologia Transpessoal? De que se trata esta jornada que estamos embarcando? O cosmos, há anos atrás, mais de um mil anos atrás, na região dos Andes, região do Peru, Bolívia, existia um povo que era conhecido como Amautás. Os Amautás eram os filósofos, os cientistas e também os curandeiros, os sábios dos Andes, os homens e mulheres sábios dos Andes. E eles tinham um ensinamento. Esse ensinamento ainda está pontualmente correto e atualizado na nossa existência hoje. Eles falavam que existem mundos, o que chamamos também de dimensões. E nós existimos em todos os mundos. E eles falam do mundo celestial, que na idioma Aymara, que eles chamam de Anan, Anan Celestial, Pasha, o mundo, o mundo celestial, que eles também referem como as estrelas. E eles falam que somos deste mundo, somos as estrelas. Viemos das estrelas, viemos do cosmos e chegamos aqui como viajantes cósmicos, para ter essa experiência aqui na Terra, como seres humanos, temporariamente humanos. E este mundo onde estamos tendo essa experiência, eles denominam Kayi, Pasha, mundo. Kayi, o mundo, aqui nesta dimensão, nesta superfície. E eles falam que toda essa experiência vindo das estrelas, junto com nossa experiência aqui na Terra, precisamos levar para dentro de nós. E é dentro de nós de onde iniciamos a manifestação das experiências que denominamos vida. E este mundo dentro de nós, eles também referem como o mundo dentro da Terra, que eles chamam de Uku. Pasha significa o mundo, Uku significa o mundo interior, o mundo para dentro de nós, o mundo para dentro da Terra. Na trilogia andino, esses mundos também são representados pelo Anan Pasha, o mundo das estrelas, o cosmos, pelo animal que conhecemos como condor. E aqui, na Kayi Pasha, aqui no mundo, onde participamos temporariamente como seres humanos, representados pelo Puma, o animal de poder, e para dentro de nós, e para dentro da Terra, o animal que representa Uku, Pasha, é o serpente. E que ensinamento, que grande ensinamento eles estão trazendo? Eles estavam falando exatamente do cosmos, das estrelas, da origem da humanidade. Ele estava trazendo as respostas, que é exatamente a introdução para esta jornada da cosmologia transpessoal. Quando pensamos nas estrelas, os amautás, eles colocam o sol como Deus, a ilustração de energia solar, e eles chamam de Inti. A civilização dos Andes, desses sábios, que conhecemos como Amautás, é muito parecida com a civilização, ensinamento de outros povos, na região que hoje conhecemos como Egito, onde era outra civilização conhecida como Kemet. E no Kemet, eles falam de Deus, Ra, ou Ra, novamente, solar, energia solar. Essas duas civilizações, entre outras civilizações antigas, como Suméria, Mesopotâmia, todos eles falam de uma fonte de energia. Esta fonte de energia depois foi ilustrada como se fosse energia solar. Eles estão falando da nossa origem. Então, para entendermos o cosmos, para entendermos a cosmologia, e depois chegar até nós, como seres humanos, pessoais, para aprender como transcender todas as nossas percepções de dores e sofrimentos, todas as nossas percepções das crenças que nos limitam, justamente porque esquecemos quem somos, esquecemos da nossa origem. Então, inicialmente, imagine, agora vamos utilizar a nossa imaginação para ter uma compreensão melhor de o que eu vou falar agora. Somos viajantes cósmicos. Estamos navegando nas estrelas. Então, vamos entender de onde viemos, quem somos nós verdadeiramente, para depois entender como transcender os nossos desafios como seres temporariamente humanos. Imagine a imensidão do espaço. O cosmos. Vão. Vazio. Nada. Absolutamente sem forma, sem identidade. O que você vê? Nada. Mas dentro desse espaço de nada, há moléculas, átomos, se movendo. E esses moléculas, átomos, eles naturalmente, pela natureza deles, eles vão se agrupando pela similância. Então, os átomos, os moléculas que têm as mesmas propriedades, eles vão encontrar formas de agrupar. E quando eles agrupam suficientemente e formam uma massa, e esta massa ganha densidade, até chegar no que podemos chamar de massa crítica, ou ponto de manifestação de evento. Aí, houve uma explosão de energia. Essa explosão de energia também é uma fusão de energia. A partir dessa explosão e dessa fusão de energia, nasceu uma inteligência, uma consciência. E esta consciência tem a característica de todos os moléculas, todos os átomos que se juntaram. Neste caso, no nosso caso, nesta dimensão, a leveza. Luz. Pura luz. A consciência luz. A consciência de leveza. A consciência que não julga. A consciência que cria, que expande, e que manifesta. Mais que criar, manifesta. Manifesta beleza. Manifesta alegria. Manifesta bem-estar. Isso é nossa real origem. Nossa característica. Agora, você pode imaginar esta fonte de energia como fonte de energia solar. Ah, aí você começa a entender porque nos Andes, eles se utilizavam disco solar, que eles denominam Inti, sol, para ilustrar esta fonte de energia. E no antigo Kemet, onde é considerado Egito, hoje, também a mesma coisa. Deus Rá. Então, ele estava falando desta fonte de energia, de onde tudo nasceu. Então, isto é a origem de o que chamamos de cosmos. O estudo de cosmos chama cosmologia. Os amautás, as mulheres e os homens sábios, na antiga Impero Inca, eles sabiam disso. É por isso que eles falavam, os ensinamentos deles, para que você aprenda a caminhar melhor na Terra, como ser temporariamente humano. Você precisa primeiramente relembrar como caminhar nas estrelas, pois você é das estrelas. Era isso que ele estava falando. Nossa maior questão e desafio aqui na Terra é porque esquecemos. Esquecemos quem somos. Esquecemos de onde viemos. E precisamos relembrar. E para relembrar, precisamos voltar para casa. Precisamos entender o cosmos. A cosmologia, o estudo do cosmos é exatamente o estudo, o entendimento de quem é Deus, quem somos nós, de onde viemos, o que é nossa real característica. E estamos manifestando esta nossa real característica, o que é o impedimento. o que é a interferência, o que está interferindo, o que está nos impedindo de manifestar a nossa real essência. E como transcender esses desafios. Então, primeiramente, precisamos entender nossa origem. Agora, imagine esta energia que agora tem e ganhou uma consciência maior. ela existe e começa a se expandir pela natureza da frequência luz. Esta expansão pode ser percebida como raios de luz, raios de sol. E este raio de luz, raios de sol, que em sânscrita é conhecido como kiran. kiran significa raios de luz, raios de sol, a expansão de energia. Esta expansão de energia é o que deu início ao cosmos. E ele começa o movimento de se manifestar de diversas formas. Pensou, manifestou. O que é intuito? Intuito é auto-exploração, a experiência de auto-exploração. Está tudo contido dentro desta energia. E esta energia quer se expressar, quer se manifestar. E ele se expressa, se manifesta dentro da característica que ele é. Tudo que ele manifesta é luz, é belo, é leve. E assim nasceram o que chamamos das dimensões. mais elevadas. Essas dimensões mais elevadas foram as primeiras dimensões que se manifestaram próximo a esta fonte de energia. E algumas dessas dimensões têm variações de densidades. O que determina essas variações de densidade é o que chamamos de frequências. O que é frequência? Imaginem ondas de rádio, ondas de TV. Como que ele move? ele move de forma irregular. Às vezes ele vibra mais alto, às vezes vibra mais devagar. Coloca som. Você percebe que cada vibração ele emana uma frequência sonora diferente. Então, isso é o que melhor descreve as dimensões. Então, sendo assim, temos dimensões tão leves que não há densidade. Então, a característica de tudo que manifesta nessas dimensões é luz. Tudo se manifesta quase instantaneamente. Não há densidade. Agora, vamos continuar para outras dimensões. Temos dimensões cuja frequência são bem mais devagar. Aí, temos a manifestação de densidade. aí já é palpável, já é visível, mais visível as manifestações. E assim, chegamos nesta dimensão. Terra. E nesta dimensão, nós temos mais densidade. Esta densidade formou corpo que conhecemos como Gaia e conhecemos como Terra. E lembre-se, tudo que se manifesta vindo desta fonte que compor o que conhecemos como Cosmos tem inteligência. Absolutamente tudo. Porque tudo é uma forma desta mesma energia manifestada de forma diferente. Então, nós temos esta energia se manifestando aqui como planeta Terra, que também chamamos de Gaia. Gaia tem consciência, tem inteligência. E ele conhece bem Gaia como entidade, como consciência, conhece bem seu papel. Como tudo no mundo, com exceção, por enquanto, do ser humano, conhece seu papel. O que buscamos, que chamamos de nossa missão e propósito. E nesta jornada, vamos entender também nossa missão e propósito. mas para chegar lá, precisamos primeiramente entender de onde viemos. Quem somos nós? O que é Deus? Quem é Deus? O Criador, o manifestador de tudo isso. Então, chegamos aqui no planeta Terra, viajantes cósmicos, a nossa nave aproximando a Terra. Então, vamos olhar para a Terra. o que que estamos vendo aqui? Estamos vendo esta linda planeta azul. Azul porque predominantemente água. Na verdade, deveria chamar planeta água ao invés de planeta Terra. Podemos ver cores verdes também. Estamos olhando para as florestas. Podemos ver manchas brancas se movendo. Estamos olhando para as nuvens. Chegando mais perto, podemos ver seres humanos se movendo. Podemos ver os animais. Nós estamos olhando para uma consciência Gaia que é hóspede de tudo isso. E esta hóspede como consciência conhece sua missão e proposta da vida e sustenta a vida para tudo que chega. E tudo que chega são de passagem. Gaia é a hóspede. E todos os seres, todas as consciências que vêm estão de passagem. Então, isso é uma coisa que precisamos lembrar. Aí chegou os seres humanos originados e pousaram neste planeta. Iniciou-se experiências de trocas. Essas experiências de troca que chamamos de relacionamentos. Essa consciência manifestada humana começou a relacionar com a Gaia, começou a relacionar com a floresta, com as águas, com as montanhas. Então, as amautás, essas mulheres e os homens sábios da antiga impero inca, eles falam desta relação. quando eles vão para as montanhas, eles dialogam com a consciência da montanha, como sempre foi feito desde a origem do ser humano neste planeta. A relação do homem com a Terra. O homem, a consciência vindo do cosmos, a Gaia vindo do cosmos. E nós não somos apenas vindo do cosmos. Onde que estamos? Traz a consciência para a localização de onde você está verdadeiramente. Pense em você. Localizado, planeta Terra. Pense em planeta Terra. Onde que ele está? Ele está flutuando. Onde? No cosmos. Então, você não é que você vem do cosmos. Você vive no cosmos. Você ainda está dentro do cosmos. Você é viajante cósmica. Uma nave mãe, Gaia, planeta Terra. Então, vamos ajustando entendimentos. Você não vem do cosmos. Você ainda está no cosmos. Estamos todos nós viajantes no cosmos. Se localizou? Ótimo. Então, agora ajustamos a questão de que viemos do cosmos. Viemos da fonte de energia originária, que manifestou o cosmos. Estamos no cosmos. Agora, precisamos entender este cosmos, este estudo da cosmologia. Entendendo o cosmos, facilmente você entende quem você é, facilmente você entende como transcender as demais questões e desafios nessa existência. Então, aqui estamos nós, interagindo com as montanhas como os povos originários sempre fizeram. Os amautás, quando eles vão para as montanhas, eles dialogam e eles se relacionam com o que eles chamam de consciência das montanhas, que eles têm nome, que eles chamam de apuros. E os apuros, que também pessoas traduzem como o espírito das montanhas, interagem com eles. E eles vão para fazer a troca e dialogam, relacionam com a terra através de oferendas para a terra. Então, tudo isso são formas de relacionar com as frequências, o que podemos chamar também energias desta mesma manifestação terra, homem, animais, floresta. Então, nós localizamos agora onde estamos, planeta, terra, interagindo, relacionado. Mas vamos lembrar, nós não viemos mais do cosmos, estamos no cosmos. E nós estamos de passagem aqui nesta anfitrião, chama Gaia. Então, todos os seres, todos os seres participam aqui e depois vão embora. Gaia continua recebendo, cuidando, nutrindo, dando água, comida, roupa, tudo. Então, entendendo isso, vamos trazer atenção para nós. Agora, quem é você? você é uma frequência que é uma consciência, esta consciência não tem forma, mas ela existe como inteligência, como consciência. E esta consciência chegou aqui, nesta dimensão denominada planeta terra e ganhou forma temporária. Esta forma temporal chama-se ser humano, como em várias outras dimensões, de onde esta mesma fonte de energia se manifestou. E os seres que habitam essas outras dimensões têm outras formas. Tem seres cujas formas são fisiológicas, tem seres cujas formas são não fisiológicas, tem seres que denominamos pleidianos, actorianos, sírios, e cada um desses seres tem característica fisiológica diferente. Isto é ótimo, a variedade de manifestações de consciências em formas temporárias e aqui humanas. Então, nossa questão agora, com esse entendimento desta manifestação ser temporariamente humano, que vive no cosmos, num lugar chamado planeta Terra, está se perguntando. Então, agora que estou aqui, eu já entendi de onde eu venho, eu já entendi como eu cheguei aqui, manifestado humano. Então, agora a pergunta é, o que que eu estou fazendo? E por que tanta desafio? Por que tanta dor? E como que eu posso viver melhor aqui na Terra? Então, agora, esse é nosso próximo passo de entendimento. Os amaldas falaram que para caminhar melhor na Terra, é necessário relembrar como caminhar nas estrelas, porque você é das estrelas. Então, agora aqui estamos lembrando de onde viemos. Agora, vamos lembrar como caminhar na Terra. a jornada da cosmologia transpessoal é exatamente ensinamento de como caminhar na Terra, com a experiência e a lembrança de como caminhar nas estrelas, no cosmos. Iniciamos esta jornada trazendo agora olhar para ser humano. Então, esse aspecto transpessoal. desde que nascemos, você nasce em determinado país, você nasce em determinada cultura, determinada tradição, determinada família. A família onde você nasceu, país, onde você nasceu, traz crenças. O meio onde você vive traz crenças. Crenças são transferidas e adquiridas, inicialmente transferidas desde a infância. Você começou a receber as crenças dos pais, da sociedade. Você acredita em que você acredita porque alguém lhe ensinou para acreditar. Então, enquanto você foca tanto em acreditar, você não sabe. Este é o maior desafio do ser humano, acreditar e saber. quando você acredita, é porque você ainda não sabe. Quando você fica sabendo, você deixa de acreditar. Enquanto você está acreditando em determinada coisa, isso inclui Deus dentro do contexto religioso. Você ainda não conhece, você não sabe quem é Deus. A partir do momento que você fica sabendo, você deixa de acreditar. Então, crenças é o que forma todas as questões de bem-estar ou desafio do ser humano. Então, nós precisamos entender o que constitui as crenças que nos levam a bem-estar, o que constitui as crenças que nos levam a dor e sofrimento. O movimento desse entendimento começa, inicia-se o movimento de transcender essas crenças e desafios. Isto é o movimento que denominamos transpessoal, de transcender as limitações de crenças para alcançar um entendimento maior, mais amplo de bem-estar na sua vida. Movimento transpessoal. Então, é por isso que este curso, este jornal, chama-se de cosmologia transpessoal. e o que nós vamos trazer a partir desta introdução neste jornal, neste curso, são três movimentos, três ferramentas e essas ferramentas mudam tudo, mudam a vida completamente. O primeiro movimento é o movimento que conhecemos como arte de ser e viver. Então, arte de ser e viver foi construída para lhe ajudar a ajustar todos os comportamentos. Porque, muitas vezes, pessoas falam que tal coisa é espiritual, tal coisa é espiritual, especificamente espiritual. Eu vou fazer um trabalho espiritual para melhorar tal coisa. E eu posso te falar especificamente que é um grande engano. Não há nada espiritual excluído de outra coisa. tudo é espiritual. Mas o que é espiritual? Espiritual se trata dessa fonte de energia, dessa frequência que você precisa conhecer. Como relacionar com essa frequência para realizar o que você precisa realizar, manifestar o que você precisa manifestar. Tanto o bem-estar emocional é uma frequência de energia. Bem-estar física é uma frequência de energia. Bem-estar mental é uma frequência de energia. Tudo é frequência de energia. Isso é o que chamamos de espiritual. Então, não pense na espiritualidade como algo separado de qualquer outra coisa. Não pense na espiritualidade como algo dos anjos de Deus diferente. Não, agora você está ajustando o entendimento de Deus. Não há forma, não há identidade, é uma consciência como você, sem forma, sem identidade, temporariamente manifestada humana. Como essa mesma consciência de Deus, ele pode se manifestar temporariamente como qualquer forma que quiser. Então, com esse entendimento, aí você começa a entender uma coisa. O que traz bem-estar na sua vida são comportamentos, crenças. Quando você começa a ajustar os comportamentos e crenças, você modifica a frequência da vibração que você denomina energia. Ele reverbera no seu campo mental, no seu campo emocional, no seu campo físico e traz o que você quer, o bem-estar. Esse é o primeiro movimento, o primeiro ferramento entre as três ferramentas que trazemos na cosmologia transpessoal. A arte de ser e viver. Então, a arte de ser e viver traz olhar no dia a dia, movimento para você ajustar os comportamentos desde o espaço do silêncio. E dentro desse espaço do silêncio, a respiração, você está vivo como ser humano porque você respira. Quando você deixa de respirar, não existe mais vida como ser humano. Aí, trazer olhar para esta respiração, trazer olhar para o silêncio interior. O silêncio interior é o portal que te leva desta dimensão para as demais dimensões. Isso é algo que não é ensinado na escola. Crescemos sem saber, mas esse ensinamento faz toda a diferença. Olhar para o silêncio, olhar para a respiração, olhar para o pensamento, como que pensamos, o maior medicina que podemos conhecer, que nos leva um grande estado de bem-estar, mais que qualquer outra medicina, é a medicina do pensamento. O pensamento, o sentimento, olhar para os nossos sentimentos, entendimento do nosso sentimento, olhar para a fala, o que falamos, e também ouvir, o que estamos ouvindo de nós mesmos. Você escuta seu pensamento, você tem prática de ouvir seu próprio pensamento, de ouvir seu ambiente, de sentir. Trazemos também olhar no ato de ser e viver, para o que chamamos de agir. Como agir? Como ser? Ajustando a forma que você age, a forma que você está sendo. Trazemos olhar para amar, como amar verdadeiramente, o que é o amor, como perdoar, o que é perdoar, como dar, como receber, a troca nas relações, como dar e como receber. Trazemos olhar para a celebração, o que é a celebração? E trazemos olhar para o ciclo existencial, início, fim, o recomeça, está sempre recomeçando. Esses entendimentos formam a primeira ferramenta da cosmologia transpessoal, arte de ser e viver. Tem um livro que eu escrevi, esse livro você recebe a partir do momento que você se inscreve nesse curso, você recebe o livro gratuitamente como bônus, um e-book, arte de ser e viver. Então vamos trazer esse olhar, essa é a primeira ferramenta, porque é isso que muda tudo. Você pode fazer qualquer trabalho terapêutico, espiritual, como você quiser, se você não traz olhar para tudo isso que eu falei agora, que compor movimento, ferramenta, arte de ser e viver, nada muda. Você pode mudar por um dia, uma semana, volta na mesmice, que leva dor e sofrimento. Por isso é essencial olhar para a arte de ser e viver. Aí temos a segunda ferramenta nesta jornada da cosmologia transpessoal, essa segunda ferramenta chama aconselamento transpessoal, que é o processo, o movimento de se permitir sintonizar com a consciência que é você manifestado humano, não é você humano com todas as limitações das crenças. Olhar para você humano somente com as crenças que limitam você, não leva você longe. Existe esse aspecto de você que é você verdadeiramente, consciência, inteligência eterna, sintonizando com essa consciência, essa inteligência, essência que é você verdadeiramente, é o caminho entre terra e céu. Aí você começa a acessar livremente informações, conselhos, vindo desta consciência. Isto é aspecto de aconselamento, vindo da própria consciência, que te leva a transcender todas as dores e sofrimentos e limitações. Aconselamento transpessoal é a segunda ferramenta. Aí com essa ferramenta podemos manifestar qualquer coisa que você deseja manifestar. Aí você vai aprender como sintonizar com tempo e espaço. Você entenda que tempo e espaço, tempo, não é linear. Não há passado e não há futuro, como você pensa. O que aconteceu no que você denomina passado ainda está reverberando no presente. Então está no presente. O que você está ansioso ou temendo que possivelmente vai acontecer no futuro já está reverberando no presente. Então tudo está acontecendo no presente. E o único tempo, espaço onde você pode resolver qualquer coisa não é no passado. Porque não existe. Não é no futuro. Porque não existe somente no presente. onde passado e futuro convergem no espaço momento presente. Então você pode ajustar as percepções de o que já passou que você denomina passado e muda a frequência emocional no presente. Você pode acessar o que chamamos de memória do futuro. Da mesma forma que você acessa a memória do passado. Você pode também acessar a memória do futuro. Porque já existe. E quando você acessa essa memória e você não está gostando do que você está acessando, você pode trazer para o presente e ajusta. Ajusta a forma de pensar sobre, a forma de agir sobre, aí você muda instantaneamente este futuro. E aí você acessa essa memória do futuro e você percebe que mudou. Agora está alinhado com a sua essência. E isso traz bem-estar instantâneo. Você sabia que muitas vezes essas dores, esses sofrimentos, medo, estresse, insegurança que sentimos não vem dos eventos que já passaram, que você denomina passado. Às vezes já estão vindo dos eventos que você ainda vai viver. Mas a memória disso já está chegando para você. E você já está sofrendo com isso da mesma forma que você sofre com a memória do que já passou. Isso podemos ajustar. E quando ajustamos isso e utilizando a técnica de acessar a memória do futuro, ajustamos e alinhamos o que estamos fazendo, querendo manifestar com o que nossa essência está querendo manifestar. Sempre alinhado com bem-estar, leveza, amor e alegria que é a nossa real missão e proposta nessa existência. E utilizamos essa ferramenta de aconselhamento transpessoal para ajustar nossas vidas de relacionamentos, relacionamentos, de saúde, de trabalho, de projetos, de absolutamente tudo, para que a sua vida se alinhe na manifestação verdadeira da sua essência divina. E utilizamos essa ferramenta para ajustar todos os aspectos da nossa vida, nós levando transcender as limitações pessoais, transpessoal. Aí nós temos a terceira ferramenta nessa jornada, que é ferramenta para aliviar traumas. É possível aliviar traumas e dores e medos de mais de 10 anos em 20 minutos? Sim. É possível aliviar traumas e dores de semana passada, um mês atrás, em mais ou menos 20 minutos? A resposta é sim. Porque quando você entenda que tudo reverbera no campo, frequência, som e luz, quando você entenda que você não é este corpo denso, quando você entenda que as frequências emocionais, eles ficam reverberando dentro deste contexto da fisiologia e eles vão modificando as células, os órgãos, levando doenças físicas, quando você entenda que são frequências, ondas, presas dentro do corpo, levando às manifestações e ações fisiológicas, e ações emocionais, mentais, aí podemos aprender literalmente remover esta frequência dentro do campo. Funciona mais ou menos como um grande sistema de computação. Você pode inserir informação e você pode remover informação. Nosso corpo, como nosso campo, é exatamente esta mesma tecnologia. Podemos remover informações que está reverberando como informação frequência trauma. E podemos inserir uma nova informação, uma nova frequência que vai agora reverberar dentro do sistema do seu campo. E instantaneamente você sinta mudança emocional. Já conseguimos remover dentro do campo de alguém traumas de anos, de mais de dez anos, que a pessoa não conseguir resolver nas sessões de terapia de mais de sete anos. Conseguimos remover em vinte a trinta minutos, de forma que a pessoa não percebe, não sinta mais as consequências e reviverações desses traumas. A pessoa lembra do evento, mas não tem mais contexto traumático. Essas são as três técnicas, as três ferramentas que compor a jornada da cosmologia transpessoal. Então, bem-vindos ao curso de cosmologia transpessoal. E assim iniciamos com essa introdução. Até o próximo capítulo.